O RACE Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós temos Forever. Forever ontem no SBT All-Stars de Warzone, primeiro dia. A segunda edição do torneio deu show na terceira queda. E eles estão ali em Paranga e estavam posicionados juntos ao galpão, anexo ali à Storage Town. E o Forever fez aqui facilmente 5 kills em sequência, utilizando a sua SPR. Então a gente vai falar um pouquinho do Forever, vai falar um pouquinho da jogada, vai falar um pouquinho das opções de sniper que nós temos em termos de SPR. E vou mostrar pra vocês também uma cartela chamada Cheat Sheet, que é pra te ajudar a calcular tanto a compensação do seu alvo em termos de Bullet Drop e também em termos de movimento perpendicular do alvo, pra você que gosta de um sniperzinho e de balas bonitas poderem curtir. Então aqui nós temos o Forever na direita aqui, um jogador que já tem histórico de PUBG, um jogador que já é veterano do FPS, jogando ao lado do Paranga e Stolen. Eu tirei um pouco o som por conta da narração do Neves aqui. Eles marcados pelo Stolen e pelo Paranga. Forever já teve o primeiro abate por ali, mostrando a cabecinha, né? O coitado. Aqui um segundo meliante na ponte, ele erra dois tiros e aí captura o segundo. Vale lembrar que a SPR é hoje o rifle de sniper do Warzone, que tem menor velocidade de bala. Então é um dos que você precisa compensar mais se o alvo estiver se movimentando. Porém, ele é um dos rifles que tem menos Bullet Drop a curta distância. No Warzone funciona assim. A bala, quanto mais ela viaja, mais ela cai. Uma coisa que simula a física da vida real. Se você tá atirando em alvos a longa distância, mais de 300 metros, a SPR tem um drop de bala bastante intenso. Depois o Nerf, é claro, né? Ela veio extremamente roubada nesse quesito. Mas a curta distância, até 100 metros, ela tem tipo zero Bullet Drop. Eu vou mostrar pra vocês no Cheat Sheat. Então você vai ver o Forever mirando reto, né? Não compensando nenhum drop, mirando no nível da cabeça do alvo e somente compensando lateralmente. Já foram três abates até o momento. Quarto aqui derrubado e confirmado. Tem mais um na moita. E ele não erra os tiros. Ele não erra os tiros, né? Já está acostumado com a compensação. Vou mostrar pra vocês como fazer isso. Aqui nessa jogada, ele se coloca numa situação bastante delicada. Eu vou até voltar pra vocês, ó. Esse posicionamento aqui de cima do galpão é terreno elevado. Ele te dá a visão de toda a área e você atira de cima pra baixo. Quando ele deixa esse posicionamento, primeiro, ele não tá com armas a curta distância, né? Não tenho certeza porque que ele fez isso. Na verdade, eu suspeito que seja porque o carrinho tá chegando ali e ele tem caldo estolendo paranga. Então, ele foi pra ajudar os meninos, só que conseguiram os abates, o Stolen e o paranga ali. Então, o Forever Guivou de uma posição fortíssima de onde ele estava marcando o outro squad. Dá pra ver que ele sabe que ainda são ali os meliantezinhos. E aí, ele tem que subir tudo de novo, né? E esse tempo aqui que ele tá na escada é um tempo que ele tá completamente vulnerável. Com as mãos ocupadas, ele não pode fazer nada. Então, tudo bem, foi ajudar o time, mas isso acabou prejudicando a play dele em muito. E ele vai continuar dando bala aqui. Já foram quatro abates até o momento, mais uma bala, mais um colete quebrado. Ele marcou ali 87 metros, né? Mais uma cabeçona ali, confirmado com ataque aéreo, 5 kills até o momento. Até que tá acabando a munição dele. A Resfer tem 40 munições de reserva e continua acertando os tios. Meu Deus do céu, excelente jogador. Você que gosta de sniper, tá curtindo esse show do Forever. Ele continua dando baile ali no campo aberto, né? O jogador tentando dar aquela dibrada. Porém, apesar disso, o Forever ainda acerta as balas, tira colete e o Stolen vem e finaliza. 5 abates nos momentos finais. Vale 50 pontos no torneio. Eles terminaram essa queda do Forever, terminou com 11 abates. Se eu não me engano, Stolen e Paranga juntos ali tinham próximo de 10 somados. E, cara, juntamente com a vitória que ocorreu nessa queda, somam pontos demais em torneios grandes, como o do SBT All-Stars Warzone. Sobre a SPR do Forever, vamos ver os detalhes. E também vou trazer status pra vocês que justificam a utilização desta arma. Ele usa super-sol monolítico, cano estendido, laser tático, mira. A mira que ele usa é a de zoom variável, eu prefiro a solo zero. A de zoom variável vai até 8x, a solo zero vai no máximo até 7x. Se ela não tem a variação, em troca disso, ela puxa um pouquinho mais rápido, mas é quase desprezível, beleza? Não usa acoplamento. Em termos de munição, o Forever utiliza Lapua Mag, que foi um dos cartuchos aqui que foi mais nerfado, né? Quando a SPR foi ajustada após entrar no jogo. Uma consequência disso é que ela recebe um pouquinho mais de velocidade de projétil e também de alcance, beleza? Por base, o rifle SPR é o rifle de sniper que tem menor velocidade de balas no jogo e, portanto, fica bastante difícil você acompanhar e compensar a sua mira contra alvos que isso te movimentem. Então, a escolha do Forever é muito justificada. Você ganha 10 metros a mais de alcance do que a Kar98. Você tem uma velocidade de ADS um pouco mais atrasada em relação à Karzinha. Eu estou comparando com a Kar porque são rifles da mesma categoria e bastante parecidos. E você tem uma cadência de tiro maior na SPR, porém, o drop dela é desprezível quase. Até 100 metros a SPR não dropa. Você pode mirar retão do jeito que o Forever estava fazendo no vídeo e você vai ter um desempenho muito legal. Uma outra alternativa que o Exclusive Ace, um grande youtuber que também testa as armas, traz é utilizar o ferrolho no lugar da munição. Você trabalha com a munição padrão, porém, você perde alcance efetivo. Você fica com alcance 10 metros menor que o da Kar, com 53 metros contra 64 da Kar, porém, você tem uma cadência de tiro 20% maior. É excelente para quem gosta de um sniping ainda mais agressivo, baseado mais no quickscope. Então, se você tem essa mentalidade, você pode usar também essa pegada aqui do ferrolho com mais cadência de tiro. Este aqui é o site TV Warzone. Ele é glorioso para você ter esse cheat sheet, né? Que é uma tabela de trapaças, vamos dizer assim. Uma tabela, uma colinha para você saber compensar a sua mira melhor utilizando as miras graduadas. Por que a gente utiliza miras graduadas? Na vida real, o rifle de atirador, de verdade, ele tem a sua luneta, o seu scope, ajustado para aquela arma. Você tem o seu projétil, você tem a quantidade de pólvora naquele cartucho, você tem o peso do projétil, você tem a capacidade de expelir e a velocidade do que ele projétil. Enfim, para cada rifle você tem essas características. A luneta, então, ela é demarcada com o drop da bala para 200, 400, 600 metros. E cada rifle tem a sua luneta personalizada. No jogo, você tem esta mira, né? A mira graduada para todos os snipers. E é a mesma mira. Então, você tem que ajustar você mesmo, o jogador, saber as marcações para cada rifle. Aqui no tvwarzone.com, você tem todas as tabelinhas para cada um. Você gosta da HDR, você vai na HDR. Se você gosta da K, você vai na K. Se você gosta da SPR, você vai na SPR. Você vê aqui que, por exemplo, ele está usando como referência a norma mag, tá? E praticamente não tem drop. Em geral, na verdade, a SPR a 100 metros não tem drop. Você pode mirar retão, não vai ter nenhum problema. Podem experimentar aí. E aí ele mostra que na vertical, você está mirando aqui no meio da cabeça. Pode estar com zoom pequeno, com zoom grande. Aqui ele está usando o scope de zoom variável, né? Que é o mesmo que o Forever usa e você não precisa compensar o seu tiro em nada, beleza? Agora, se o alvo estiver se movimentando, aí já é outros 500. Com o norma mag, a velocidade de projeto é um pouco mais baixa. Com 850 é mais baixa que o Dakar. Você precisa compensar um pouco mais. Com o lapoa mag que o Forever usa, você pode até ver no vídeo que ele compensa pouquinho, tá? Então, se você usar essa primeira marquinha aqui da mira para compensar os alvos correndo, você pode ver aqui que é o alvo andando, o alvo cinza é sprintando e o alvo mais pretinho é o alvo com tática ou sprint, com a arma para cima, beleza? Você vê aqui que a segunda marca da mira graduada é que está marcando aqui na cabeça tanto do cinza quanto do preto. Já com a lapoa mag que o Forever usa, você pode com certeza compensar nessa primeira marcação aqui da mira que você vai ter já uma compensação e um tiro muito efetivo. Vale lembrar que na última briga lá, quando ele estava mirando para o Boneyard, ele estava a cerca de 150 metros. Quando ele estava mirando na pedra, ele estava a cerca de 85 metros. Geralmente você vai ter disputas nessa faixa aí. Então, esse primeiro gráfico aqui e esse segundo gráfico são os importantes. Já 300, 400, 500 metros são trocações que você quase nunca vai ter. São situações ali, inclusive, para os quais o seu rifle nem é tão indicado, né? Mas dá para ver, só pela experiência da SPR, que ela não precisa de tanta compensação assim. Ter qualquer forma é uma ótima maneira de ter mais informação. Nunca é prejudicial você ter informação, você entender o seu equipamento, você entender a sua mira. Se você usa outro escopo, a gente vai para dentro do jogo e dá uma passada em todos os escopos para você entender melhor por que a graduação é legal. E tendo isso na sua cabeça, mesmo que você já tenha um feeling legal, né? De quando que o tiro acerta e quando que o tiro não acerta. Se você tiver, né? A informação de que, por exemplo, se você tiver com zoom, mirar na sua cabeça e o alvo tiver esse tamanho, né? Até a primeira marca grande aqui, você vai estar mais ou menos a 100 metros. Você não precisa nem do ping. Você não precisa nem de pingar, olhar, né? A imagem, às vezes, quando você está com zoom e você pinga, a distância do alvo, ele não aparece, né? Para poluir menos o retículo, você precisa tirar o zoom, ver onde é que está seu ping para depois saber a distância. Então, não é prático. Se você tem essa informação aqui do tamanho do alvo em relação às marcações da sua mira, você já sabe a distância que aquele alvo tem. Muito legal, né? Dá para perceber, aqui dentro do jogo, que tirando a retícula, a primeira retícula graduada, as outras graduações, elas são um pouquinho zoadas, né? Primeiro, ela tem espaçamentos diferentes. Segundo, tem umas que não tem tanta graduação. Essa aqui tem menos, porém, ela é bem fininha. Tem ali duas graduações. Talvez você consiga se orientar bem em relação a isso, mas aí você tem que criar suas próprias referências. Tem outras graduações aqui, porém, com o retículo central bem zoado, né? Meio fluorescente, não acho legal. Essa graduação meio confusa. Essa aqui, inclusive, é uma graduação bastante próxima do que a gente tem em rifles de atirador profissionais, tá bom? Justamente porque essas bolinhas aqui, elas fazem a conjunção, né? Do eixo ali vertical e horizontal. Mas aí, se você quiser usar, né? Como a gente tem todas as graduações baseadas nessa mira aqui, você precisaria de adaptar para essa aqui. Mas é uma boa opção, tá? E tem alguns retículos que não tem graduação nenhuma. Se você usa esses retículos, você tem que ir completamente no feeling, tá bom? Um player como o Forever, um jogador profissional de sniper, ele tem um feeling muito grande. Ele não precisa ficar olhando as marcas. Porém, se não tiver esse feeling, tiver na sua cabeça. E a 200 metros você mira na segunda marquinha, se o alvo estiver se movendo, aí você vai acertar muito mais tiro. Então, qualquer tipo de informação que vise melhorar o seu jogo, melhorar o seu desempenho, melhorar a sua eficiência, é válido e é desejável. E é isso que a gente traz para você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente.